Se cada dia de trabalho chega na sua oficina um veículo de uma montadora diferente, que certamente vai ter um motor diferente, que vai exigir lubrificantes com especificações diferentes, aí na hora de fazer a aplicação do lubrificante vem aquela dúvida, qual lubrificante utilizar para você não ficar nessa sinuca de bico, fique comigo após a vinheta que a gente tem uma super dica para você. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Olho no Óleo, eu sou Fabrício Galvani e com certeza você já deve ter notado os inúmeros avanços e benefícios que as tecnologias trouxeram para os motores automotivos, com a redução de emissão de poluentes drasticamente, aumento de potência e rendimento, mas para que tudo isso acontecesse, uma peça-chave nessa engrenagem não poderia faltar, que foram os lubrificantes, exatamente. E por esse motivo, inúmeras montadoras passaram a desenvolver normas, ou seja, especificações, características exclusivas para atender os seus projetos dos seus motores. E todas essas características, especificações e normas que os lubrificantes devem possuir visam basicamente atender a demanda desses motores, a demanda desses projetos, para que eles entreguem aos seus consumidores o seu máximo de potência, a sua plenitude de desenvolvimento no seu funcionamento. E é nesta hora de fazer a sua escolha, meu amigo mecânico, que você pode contar com os lubrificantes móvel. A linha de lubrificantes móvel sintético possui uma vasta gama de produtos, aptos a atender às diversas especificações do mercado, tanto de veículos nacionais, quanto de veículos importados. E obviamente, ao escolher lubrificantes que atendam todos esses detalhes, vão fazer de você um profissional reconhecido no mercado. Na linha de lubrificantes móvel sintético, você vai encontrar o lubrificante ideal para aplicação exigida em cada tipo de veículo. E é muito fácil identificar isso. Basta olhar no rótulo de trás, onde consta aqui todas as normas e especificações que cada produto atende. Se mesmo assim você continuar com alguma dúvida, a Móvel tem uma ferramenta para facilitar ainda mais a sua rotina de trabalho, ajudando você a encontrar o lubrificante ideal. Para isso, basta acessar o link na descrição do vídeo e fazer a busca escolhendo o veículo e demais informações, como o ano de fabricação, montadora do veículo, modelo do mesmo, tipo de combustível e também a sua motorização. E é só seguir esse passo a passo que rapidinho você vai encontrar um lubrificante apto a ser aplicado no motor do veículo do seu cliente. Então, para você fazer a aplicação do lubrificante ideal no motor do veículo do seu cliente, siga as especificações que a montadora exige para cada tipo de motor. E se você ainda ficou com alguma dúvida referente à linha de lubrificantes Móvel Sintético, por gentileza, deixe o seu comentário aqui abaixo, que eu vou responder todos vocês em breve. E vamos encerrando aqui mais esse vídeo. Se você gostou, deixa seu like maroto. Isso ajuda bastante a divulgação dos nossos vídeos aqui no YouTube. Se você gostou mais ainda, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo com Móvel. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho